Fala rapaziada Vamos mudar formato pra cabeça dele Pro rosto dele Vamos cortar só a lateral, militar Meter uma zero aqui e manter o jeito que tá aqui em cima E tirar a mão, beleza? Aprende esse passo a passo e comece a faturar dinheiro Na porta da sua casa com essas técnicas Bora lá Três dedos em cima da orelha aqui, ó Ele vai vindo com zero, ó Aquela altura de três dedos eu vou deixando Vocês vão ver O formato do rosto dele vai mudar Três dedos, ó Vem aqui, ó Ele encarregou Ele tô aqui desde cedo, tô aqui Galera, esse tipo de corte, às vezes, dá bastante também de barbearia Tem muitos clientes que vêm e querem cortar só do lado Eles não querem cortar em cima, entendeu? De onde é? Mas na hora de eu cobrar o valor do corte Interfere? Não, tem que cobrar o valor cheio Porque o trabalho é o mesmo Por mais que ele não corte em cima Mas o trabalho não tá em cima O trabalho tá no encaixe do corte Na marcação Esse que é o trabalho Não é porque é na lateral que vai fazer mais barato Não É o mesmo preço Bora ver como ele tá na frente Desimetria tá batendo, ó Vou observar que esse lado tá Mas o outro tá baixo Isso vocês tem que vir na frente Depende de vocês e olhar Ah, Julio, mas eu fico com vergonha Do cliente ficar me olhando Então Aí é complicado Vergonha é roubar e não carregar o peso, né, senhor? Quer que eu pôr uma serra? Aí, ó Pôr uma serra? Aí, ó Ali no cacá? Pra cortar o cabelo Pra ser o chip dele, não o cabelo Essa é uma honra, né, senhor? Aí, ó Aqui a galera Aqui a galera é um amigo do outro Aqui, ó Pente e meio E eu vou... É ele que eu vou usar pra... Pra... Pra preparar Pra eu poder tirar essa massa Ó Aquela mesma técnica Semote Puxando pra mim Primeiro eu faço um lado Depois eu faço o outro Ó, beleza Ó a marca que fica aqui embaixo Eu vou subir toda a alavanca, ó E com distribuição de peso Eu vou puxando o cemote, ó Vem pra cá Agora eu vou pro outro lado Desço toda, ó Desço a alavanca E vem aqui, ó E for... Aqui, ó O peixe tá meio que inclinado, ó Ele não tá mesmo Ó E o que eu faço? Levanto E venho só em cima, ó Com distribuição de peso Quando eu falo de distribuição de peso, galera É na hora de encostar a máquina No couro cabeludo Ou você pode só encostar Ou pode pressionar Quando pressiona Você não tá distribuindo peso Você tá pressionando Distribuição de peso é bem devagarzinho Dando alto estoque Ó Vê aí como o encaixe praticamente já pegou, ó Às vezes vocês têm dificuldade De cortar esse tipo de cabelo Mas às vezes, galera É só um detalhe E esse detalhe Você pode tá tirando aqui nesse vídeo Foi, ó Ficou pouquinho Eu vou tirar a lâmina Tiro Por quê? Porque como eu comecei Como eu comecei Com O zero baixo O zero baixo A marca do zero alto tá Então eu desço a lâmina E venho somente aqui Mesmo sistema Distribuição de peso Ó A marca já vai começar a sair Vem, levanta um pouquinho Vem novamente Vem pra cá, ó Porra Pai céus Você quer dar o outro Pai céus Vai ver que o facão Com o menino Noguei o facão Vai ver que o maior que tiver Pode ir longe Não, mas eu vou matar é tu, né? É o outro É Mas tu quer comprar, é? Nossa Vai matar o outro Vai matar o outro Que vem O outro Aqui, galera Já pegou o encaixe Aqui, ó Gabriel Ficou um pouco pesado Eu vou vir com o meu pente útil Só pra tirar um pouco desse peso Um alto, ó Vocês observam que A lateral de lado não marcou Mas esse lado aqui marcou, ó Então eu venho aqui, ó De cima dessa marca Só pra Pra deixar mais leve Vem aqui, ó Principalmente essa parte da coroa Que é o jeito que ele tá aqui, ó Vem aqui, ó Diagonal Tipo um peso É muito pesado, ó E ele já vai, ó Vai mudando Beleza Aqui, galera Aqui Tá um detalhezinho aqui Desse lado aqui Esse lado marca mais Do que o outro lado Aqui, ó Mas ele vai sair Daqui essa mão E com os cabelos assim, galera Sempre vai ter um lado Que vai marcar mais Vai ter cabelo Que não vai marcar Porque queira ou não O cabelo da nossa amiga Que é um cabelo Bem fino E é bastante raro Ele tem bastante palha na cabeça Do cabelo dele, ó É mesmo Da hora, meu filho Valeu aí Caralho Caralho Então, nas entradas aqui É só nos atras Não formar Não, não, não Acredito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL